O AgroLink tem a honra e o prazer de receber o senhor Odacil Hansi, que é o homenageado dessa edição da Bahia Farm Show, por um motivo muito válido, muito bonito, que são os seus 37 anos de atuação aqui na região. É uma história, né, senhor Odacil? Realmente é um prazer estar falando aqui para o AgroLink e são 37 anos, que vai se completar exatamente no dia 13 de julho, agora, daqui a poucos dias, né? Eu cheguei aqui no dia 13 de julho de 80, tinha 26 anos e meio, tinha uma filhinha de 11 meses. Aí comecei a construir a minha história, debaixo de lona, como os pioneiros, né, acesso difícil, não tínhamos energia elétrica, buscávamos águas a 25 anos de distância, banho bem tomado mesmo, era só no dia que lá no rio buscar água, que tinha que durar a semana toda, ainda aproveitava para lavar a roupa, era eu e o meu sócio, ele com menino de 20 anos, eu 26 e meio, né? E ali a gente começou a criar a nossa identidade com o Oeste. E quando eu cheguei aqui, um mês antes de, aliás, no 13 de julho, foi um ano depois a gente veio com a mudança. Porque naquele período ali foi de... Aqui a terra era de miréis de terra, então não tinha hectares, era um documento do tempo do império, né? Então foi aquela dificuldade muito grande para a gente conseguir o documento que era escritura pública, que saiu em dezembro de 80, o registro em 81. E começamos o nosso primeiro plantio em outubro de 81. Então são 36 anos de plantio ininterruptos aqui na Bahia. Que interessante. Naquela época, o que o senhor plantava? A gente, como todo pioneiro, começamos com arroz. Foram 180 hectares. No segundo ano, que foi a safra, 82, 83, nós plantamos 80 hectares de soja e 300 de arroz. E começamos devagarinho, né? Pé no chão, fazendo a nossa história. E como é que é a emoção agora de ver o que era naquele tempo e toda essa tecnologia que se tem à disposição para produzir hoje? É uma transformação imensa de grande, né? Na época a gente tinha plantadeiras pequenas, né? De arrasto e o adubo ainda vinha em saco de 50 quilos, né? Mas não dava nem para comparar, né? Há 36 anos atrás, o que acontecia dentro de uma lavoura e o que acontece hoje? A tecnologia, as máquinas ficaram muito gigantes, muito potentes. Plantadeiras hoje de 50 linhas. Quando as máquinas que nós tínhamos eram no máximo 7 linhas. Então isso favorece porque aqui nós temos a planície. Nossas terras são muito planas, né? Então isso que essa alta tecnologia a gente emprega aqui na Bahia. Porque o terreno favorece. Então isso dá produção, dá produtividade, né? A gente desenvolve rapidamente nossos trabalhos lá no campo. Mas a diferença lá de 80 agora para 2017 é uma transformação. A gente fica até emocionado, né? De lembrar o barraco de lona e hoje a situação que a gente se encontra. Graças a Deus deu tudo certo. Foi muito bonito também o momento em que o senhor chamou a sua família para receber a sua placa comemorativa junto, né? Eu percebi que o senhor estava emocionado também. Conta como é que foi aquele momento ali. Veja bem, a gente... Nós temos a consciência que não somos eternos. Nós somos aqui meros passageiros, né? Nesse universo. Então a gente tem que deixar algo saudável, concreto para nossos herdeiros, nossa família, nossos sucessores. E eu fiz... Como a gente começou lá atrás, em três, né? O único casado era eu, com 26 anos e meio. O outro sócio tinha 24 e o outro tinha 20, né? Então eles eram solteiros. Hoje todo mundo tem família. E eu fiz questão de convidar um sobrinho, filho de um sócio, a menina, que é o Leonardo, ele é engenheiro civil, a Camila, que até a minha afiliada é filho do outro sócio do Alceu, e a minha filha, que é arquiteta, que é, né? Então é a nova geração assumindo os nossos negócios. Porque os três trabalham já com a gente. Temos mais dois sobrinhos que também estão no processo produtivo, e o meu gênero, que é agrônomo, também está junto com a gente. Então nós já temos seis sucessores trabalhando com a gente no dia a dia, preparando eles para, em breve, realmente assumir todos os negócios da família. Muito bem. Muito bonita a história. Obrigado por compartilhar com o nosso público do AgroLink. Obrigado. Estou à disposição. E lá você vai a 37 anos de Bahia. Mas eu estou feliz. Parabéns. Obrigado. Obrigado.